o danado tá ligando uma hora dessa, mandando mensagem desde cedo Oxi, o Dudu tem que fazer não, só vamos chegar, uma hora dessa ele também não chegou ó, desde cedo lá de Belmonte, já o que? 11h40, hoje ele chega, não é possível Oxi, ó, de novo, de novo Acabar com essa festinha de Dudu, deixa ele chegar, deixa o amor chegar, se o Dudu não está acabando com essa festinha dele Falta de respeito danada, vim chamando pra ir pra lá, rapaz, sem ele tá, sem a multa lá Oxi Já vou mandar um mensagem pra Dudu Fechando com a boniteza dele, ele aprendeu a me respeitar Chegou Tá aberto Ele tá aberto Oxi E demora danada E é eu, é o ônibus Foi uma leseira danada Deus me livre Não sei que não chega mais hoje não Oxi Ave Maria, eu digo a você Eu fiz uma simulação mais ou menos de chegar aqui, de 10h da manhã 10h? Que hora é? 11h, quase meio dia Meu Deus do céu, olha Motorista parece que era de ré no ônibus A gente é motorista motor agora cansativo, Deus me livre Já vai naquele estúdio lá, me matando de raiva Que eu sou Jesus na causa de todo índio Só Jesus na causa de todo índio mesmo Não sei nem seu ponto Contar o que? Não sei seu ponto Contar o que? Viu? Enquanto você tava fora Ah, deixa eu desarrumar essa bolsa Tô cansado, cansado, morto Eu tava fora o que? Eu tô tendo raiva lá e eu tô tendo raiva aqui também De que? De que? De que tendo raiva sozinha, tendo raiva sozinha, que vai ter raiva sozinha Você não vai ver sozinha? Oxi Você sabe quantas vezes esse telefone já tocou? Quantas mensagens já chegou? Oxi, agora aí eu vou adivinhar com o seu maninai Na hora de eu molestar Seu funcionário Quem? Qual é o funcionário? Qual deles? Olha, você nem seu conta Conta o que? Conta logo, tem de mim Você já tava pré-enviada aí antes de eu contar? Oxi Conta logo, não dá Sei não, viu? Olha, eu digo a você Eu fico doido da cabeça com todo índio É um ex-funcionário que não faz nada Que não faz nada Entendeu? Que não faz nada na vida Só dá pra fazer raiva Raiva, sabe o que é raiva? Viu? Estresse 24 horas no ar Mas diga qual é o motivo que ele tá ligando pra tu? Quem é? Hã? Você já tá pré-enviada aí Mas diga lá Aí eu conto pra você terminar se aperrelar mais ainda Ô cabra, vem de lá com problema Aí tu vai Tá com problema Não quer dizer o que é o problema Digo que é logo Deite moído Vai brincar a perreada aí eu não conto Oxi, agora foi que deu Fale logo Então você tem que se acalmar antes Hã? Você tem que se acalmar antes Senão eu não vou contar Acaba se acalma Acaba vendo Vendo da moleque Parece que venha de ré Essa é a empresa A empresa maior que tem Eu? E vai fazer o que? Não tem o que fazer No máximo lugar do motorista Pai dirigindo Nossa, mas a gente pode ser o mesmo Venha dirigindo mesmo Pois pronto Mas diga qual é o moído logo Ai meu Deus Eu sei não Eu fico agoniado aí na cabeça Acalma Vai falar ou não vai? Se você se acalmar eu falo Oxi Diga logo Diga logo Diga logo qual é o moído Oxi Fica enrolando Enrolando Desde a hora que você saiu Eu acho que só foi De data em você fechar A porta lá da sua casa Que Dodô sabia Eu tenho certeza que ele sabia Que Dodô já começou ligando de novo Pra me convidar pra ir pra lá Sem você estar E mandando mensagem Eu não acredito que Dodô fez isso não Ele arrumou um chat Um celular Agora um celular Que é 24 horas nesse celular E ele quer que eu vá pra lá Sem você estar Ele disse que ele tava me convidando Pra ir pra lá Sem você estar Mas não quero então Que Dodô fez isso não Olha o Daudô é atinhoso O Daudô é atinhoso Eu não sei o que eu vou fazer com Dodô não Pronto Eu não sei o que eu vou fazer com Dodô Acordei com esse telefone ligando Tocando Aí vou rejeitar a ligação Ele manda mensagem Ele aprende a mexer no celular agora Pra mandar mensagem Pronto Isso é o que tem aqui É mensagem Não, não, não Um TikTok Aí você vai Tira o meu número Do celular dele Só que você não sabe A melhor que índio Quem contou O que foi? Ele notou o meu celular O número Num papel e escondeu Aí você apaga mil vezes Ele vai lá E pega de novo Aí quando você chegar lá Você vai ter que encontrar Esse papel E ninguém sabe O papel lá Quem sabe desse papel Só é ele Que nem índio sabe Que índio procurou Pra rasgar esse papel Ele vai ter o meu número Aí fica apagando o número Do telefone dele Aí de condão Condão Ele encontrou de novo Se o meu número Tá no papel dele Escondido Mas rapaz Tem jeito pra dodô não Meu bicho Não tem jeito pra dodô não Índio procurou Por todo esse papel Enquanto você não tava lá Pra rasgar esse papel Por quê? Deleta do celular dele Ele vai ter o papel Pega o papel E coloca no celular novo Agora eu quero ver Como você vai encontrar isso Você é índio Encontrar? Aí ele vai cair ele Aí ele vai cair ele Aí diz onde é que tá? Pega ele pelo pescoço Não precisa ter ele de não, tá? O pior nem pescoço ele tem Ele parece um cabulé Mas ele vai enterrado Olha, ele vai ter Dodô Depois do telefone Dodô não trabalha Dodô é a vida Com o telefone É dentro do mato Olha, o que tem de mensagem aqui Que ele mandou Tá cheio de mensagem aqui Não responde nenhum Aí a pessoa rejeita a ligação Rejeita a ligação Não é rejeita a ligação É bloquear Bloqueei Bloqueei ele Por que que ele vem ligar? Mas eu Dá vontade de um Dá vontade de um Bloqueio de um De um número Aí ele vai dar jeito Mas dá vontade de Voltar pra trás E pegar ele E acabar de nascer com ele Olha, eu vou deixar Dodô Eu vou chegar lá Vou pegar o telefone dele Vou pegar o telefone Vou quebrar o telefone dele Não vai pegar nada Não tem quem bote ordem Dodô não Dodô é pior que Sete Sete Sei não Fiquei até calado O Dodô vale por dez Queria vir falar Na boa celebrina Tá vir falar Na boa celebrina Não Pois é O Dodô é o bom celebrino E o Dodô é o bom celebrino E o Dodô é infeliz Faz raiva demais O Dodô vale por dez Pra fazer raiva Dodô antigamente Depois que tá Essa loa cheia aí Dodô não tem mais juízo Pra nada Não faz na fazenda Ah, vou poder lá Agora aquele celular É 24 horas É índio É índio Só assim trabalhando E eles sem fazer nada Dentro de casa Na fazenda que diz Nada Nada Viu? Eu não sei não Eu vou Eu vou endoidar Vou endoidar Não sei Uma hora eu penso Vender essa fazenda Uma hora eu penso Vender de volta E tava pensando Que foi de agora Foi Ele começou a ligar Desde cedo Desde cedo ligando Pra quem? Eu pensando Que você já ia chegar Mais ou menos Pra quem? Pra que ele ligando? Pra que? Pra me chamar Pra ir pra lá Porque ele agora Tá apaixonado Ele disse Tá o que? Tá apaixonado Ah, pois não Te dá apaixão Dele no cacete Ah, pois não Te dá apaixão Dele no cacete Viu? Não te dá apaixão Eu vou Só umas coisas aqui E arrumar as malas Aí nós chegamos Nós vamos acabar com ele Viu? Eita, Dodô Já tinha outro Dodô já tinha outro Dodô já tinha outro Não sei quem passa com ele Viu? Dodô é complicado Pra se dar com ele Jesus? Nem Jesus Dá de conta do Dodô Nem Jesus Dá de conta Porque o índio Rodou atrás desse papel Com meu número E ele não encontrou Não tem que lascar, Dodô Pra encontrar esse papel Só o Dodô sabe Onde é que tá com ele Ai, meu Deus do céu Eita, Dodô Dodô é complicado Na minha vida Viu? Era ainda Antigamente E piorou Agora é Dodô Viu? Dodô é É adioso É adioso Eu é adioso Eu peguei Ele ligado Chamando Rapaz Tem jeito pra tu mesmo não Né, Dodô 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 É É É uma cabritinha É Garrafinha É uma poiquinha Não sei o que mais lá Cada vez é um apelido É cabra véia Sei não, viu Tudo dele é apelido É um apelido Mas sabendo mesmo que ele não tem apelido também, né Caburé Reprodutor da fazenda Sei não Vou ter dividido e arrumado Tá complicado Tá complicado Pra colocar ele nos eixos Porque Colocar em quê? Colocar ele nos eixos Puxa Agora coloca Colocou Não colocou Até agora Ninguém consegue com o Dodô, não Ninguém segura o Dodô, não Agora a questão é Encontrar esse número Desse fatal deles Aonde? Acabar recortar Uma patada daquele tamanho Mandar ele desontar Colocar Colocar ele contra a parede Pra ele desontar Se o Dodô botar o Dodô de cabeça pra baixo, amor Ele prefere Ele morre, mas não tem Não é que tá Viu? Não é possível Dodô? Dodô? Sim Não Você não sabe quem é Dodô, não Você não sabe quem é Dodô Vá Aí ele diz Não, amor Eu quero ir pra fazenda Vai pra fazenda Pra tu passar Nem tá vindo com ele Tu Tu estoura logo Não sei, não Fica até calado Sim, mas eu tenho que ir, né Fazer o quê? Viu? Eu quero que tu Olha, Dodô É sem confiança Viu? Dodô se confiando Porque ninguém dá liberdade Pra ele tá fazendo isso Aí vai Você reclama Ele sabe que tá fazendo errado Ô Dodô É que o Dodô é É que o Dodô é Se eu pegar a tu Eu vou tomar um banho Eu tento deixar amarrado Eu tento deixar amarrado Viu? Ou tu pensa que não? Porque falta de conselho é Líndio já falou aqui pra mim Dodô tá com papel É no seu número É por isso que apaga Aí eu saí de lá E ele não me disse o índio, né Porque você apagou antes E o índio descobriu Descobriu Depois que você saiu Onde foi que ele Onde foi que ele tava conseguindo o número Aí foi que viu Que ele tava pegando um papel E depois ele escondeu esse papel Aí apaga dez vezes Do celular dele Aí ele vai lá E pega o papel novo Acaba sem vergonha Eu vou resolver isso Eu vou demorar a puta Porque eu vou tomar um banho Comer alguma coisa Que eu cheguei estressado Com sono E eu? Desde cedo com ele ligando Mas eu não vou nem dormir Eu vou pegar minhas coisas Ele vai ver o que eu vou fazer com ele O WhatsApp ele vai tá bloqueado Aí as ligações estão bloqueadas Eu vou Ele vai ver o que eu vou fazer com ele Viu? Deixa eu tomar meu banho Deixa eu tomar meu banho Deixa eu tomar meu banho